Sejam muito bem-vindas ao Elas Talk Show e hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, mas muito especial mesmo, gente. Tô até intimidada de entrevistá-la porque ela é apresentadora também. Palestrante, empresária, real estate, apresentadora, influenciadora. É uma lista que eu não sei nem por onde começar. Então, eu vou deixar a querida Silu se apresentar. Bem-vinda ao nosso programa. Já estamos gravando? Ah, é, é de cópia. Eu achei que você estava fazendo... É que isso é o bom, a gente... Ah, então. Tá bom, tá bom. Ah, obrigada, meninas. Gratidão de vocês me invitarem. Hoje eu tô falando espanhol, mistura tudo também aqui, tá? Eu consigo falar três idiomas numa mesma frase, né? Hello, sou eu. E muito obrigada de verdade, porque assim, foi uma grata surpresa. Quando eu olhei o trabalho de vocês no YouTube, assim, uau, eu tenho que estar lá, sim, porque a gente tá na mesma vibe, a mesma energia e eu acredito piamente que a gente encontra pessoas que estão sempre na mesma sintonia. Então, perceba onde você está, como é que você tá vivendo a sua vida, porque diz muito a respeito de quem tá perto de você, né? Nossa, já? Muito. Uau. Que linda. Uau. Então, Silu, me fala um pouquinho da sua história de vida, como você veio parar aqui na América. Nossa, vocês têm tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Bem, é uma longa, longa história. Eu tô aqui, vai cumprir agora oito anos, sete, sete, não. São oito anos que eu tô aqui, vai fazer em agosto bastante, quer dizer, relativo. Exatamente, é. Parece muito e às vezes parece que não passou nada, né? Mas tem sete pra oito anos e eu cheguei aqui pra passar dois meses. Eu nunca pensei, na verdade, foi a primeira vez que, porque eu sempre pegava avião, parava em Miami, fazia escala pra ir pra New York, pra ir pra Orlando. E, na verdade, eu nunca desci do aeroporto de Miami. Era a primeira vez que eu vinha. E eu vim pra ficar dois meses e decidi ficar. Sério? É, e eu tinha duas malas, uma cachorrinha que ainda tá comigo, a Valentina, e 20 dólares. 20 dólares no bolso? Uau! E você resolveu morar aqui nos Estados Unidos com 20 dólares? Com 20 dólares, foi exatamente isso. A pessoa fala assim, eu cheguei com quase nada, eu cheguei com pouco dinheiro. Não, eu cheguei com 20 dólares. Era o que eu tinha que uma amiga me deu. Uau! Porque, na verdade, eu não tinha nem isso que eu tinha nessa época. E você tinha vindo fazer o que aqui? Uau! É, daí a gente volta um pouquinho. Passado, né? Vamos lá, linha do tempo. Eu morava no Rio de Janeiro e fiquei cinco anos casada. Me separei. E com a separação foi o dinheiro, foi o coração e tudo que tinha, né? Ficou no pé, né? Aquela coisa assim, tipo, foi tudo pro chão. E aí, nesse tempo, eu não tinha mais... Tipo, eu fali como pessoa, entende? Eu fali em todos os sentidos. Eu fali como mulher, eu fali como meu lado financeiro, eu fali como um ser humano. Eu vinha de uma falência. Eu ia falindo. Mas esse era o sentimento que você tinha? Não era só o sentimento, era uma realidade. Era como se hoje, com a sabedoria que eu tenho, a maturidade que eu tenho, é exatamente isso. Eu era uma pessoa falida, apesar de já ser... No Brasil, eu já tinha livro publicado por uma grande editora, que é a Record. Eu já tinha uma carreira de palestrante bastante brilhante. Eu fazia muita revista, eu fazia... Sabe, tipo assim, eu tinha uma carreira, mas eu, como pessoa, eu estava falida. E eu mantive, eu tentei manter minha casa, toda a minha estrutura durante algum tempo. Mas eu não... Como se diz a falar? Esses variam, né? Foi. Eu não conseguia mais dar conta. Há um momento que eu tive que entregar meu apartamento, perdi meu carro, e uma amiga me convidou para vir para cá, para passar dois meses. Ela disse assim, ah, vem, Silu, você não tem nada a perder, você já, tipo, já está sem dinheiro, né? A gente está quebrada mesmo. Mas ela não sabia que eu estava quebrada nesse ponto. Nesse ponto de precisar de 20 dólares. E aí, ela me convidou para vir para cá, mas depois, tipo assim, porque eu estava morando na casa dela. E ela veio morar aqui e tinha que entregar o apartamento. E ela perguntou, você quer ficar no meu apartamento? Mas era uma coisa, tipo, impossível. Ela era até melhor do que o meu, que eu morava, né? E eu falei, não, amiga, não tem como. Ela disse, olha só, infelizmente, Silu, eu vou vender tudo o que tem aqui e vou partir. E eu, cada dia, eu via, sabe, assim, a cena era a seguinte. Ela botou preço em tudo o que tinha na casa. Então, tinha os bloquinhos nas coisas, com valor. E aí, e daí, depois, eu via, assim, cada coisa saindo. Vinha uma pessoa, entrava no apartamento, ah, eu vou levar isso. Aí levava a mesa, aí levava... Aí, no final, estava eu e ela num colchão, num chão, com um frigobar, que sobrou. O último frigobar, tipo, a última coisa que ia, que ela ia entregar depois, que já tinha sido vendido, na verdade. História de filme mesmo, né? É, é. Dá um livro também. Dá um livro. Outro livro. Dá outro livro. E, e assim, foi assim que ela chegou assim, ah, mas então, o que que tu vai fazer? Eu disse, eu não sei o que eu vou fazer. Aí, ela vem comigo. Aí, eu vim com ela, mas ela não sabia, eu estava tão, assim, eu tinha vergonha de dizer que a minha situação não era pior do que se podia imaginar, né? Então, ela me deu... Ela falou, fica na minha casa por dois meses. Eu liguei para o meu amigo. Quem me conhece, sabe, é horrível esse traço de personalidade. Eu sou orgulhosa. Então, todo mundo sabe que eu não peço o favor, entende? Tem que ser uma coisa extrema, ou eu tenho que ter muita abertura. Não sei, eu não sou, eu não sou assim tão, sabe? Ai, eu vou pedir. Ai, eu não gosto disso. E aí, eu chamei um amigo meu, angolano, lá na Angola. Amigo, mas amigo de verdade, sabe? Assim, amigo, eu nunca te pedi nada. Dele é verdade, Silu. Assim, poxa, mas será que você tem que comprar uma passagem? Imagina, gente, comprar uma passagem para eu vir para cá. Gente, que história incrível. Ficando mais interessante ainda. Ele mandou, ele, claro, Silu, ele me mandou a passagem. Aí, fui me despedir. Estava no plano de Deus. Não, totalmente, gente. Totalmente. Fui me despedir de uma amiga, que, na verdade, era a minha cliente de massagem, a única que restou. E eu morava no Rio, na Barra da Tijuca. Então, quem conhece, sabe que é, tipo assim, é caríssimo de viver, é longe de tudo. Então, o meu condomínio, para sair, tu imagina, eu sem o carro. Eu tinha que atender minha cliente, eu ia de ônibus, gente, ônibus. Estava no Rio de Janeiro, de ônibus. Eu ia de ônibus atender essa cliente, para eu ganhar um dinheirinho para comer. Porque era isso. Eu tenho várias histórias, assim. Mas, nessa etapa, foi exatamente isso. Eu fui me despedir dela, e eu falei para ela, assim, olha só, amiga. Eu não tenho como levar a minha Valentina. Ela, assim, deixa que eu pago o ticket dela. Aí, ela deu a passagem da Valentina, ela abriu a carteira, ela tinha... Sabe essas simpatias de ter carocinho de romã dentro do dinheiro? Ela disse assim, Silu, 20 anos atrás, eu morava em New York, e eu era estudante e tudo mais, e eu ganhei essa nota. Como uma simpatia. Ela abriu a nota, sério, 20 anos na carteira da mulher. Ela abriu a nota, tirou a sementinha de romã, esticou ela e disse assim, ó, me trouxe muita sorte, vai dar muita sorte para você também. A Valentina é a cachorrinha. É, a cachorrinha. É porque tem nome de gente para a gente, né? Totalmente. A Valentina é a cachorrinha. E, além da massa, o que você fazia no Rio? O que eu fazia? É, no Rio de Janeiro. Eu fazia massagem, tá? Era a minha primeira formação. A gente tinha uma licença, né? Que a gente fazia curso, na verdade, né? De esteticista. Então, eu fazia massagem muito pré e pós-operatória. Eu me especializei. Então, era meu ganha-pão. Básico era esse. Mas eu dava palestra. Eu treinava pessoas para atendimento. Então, eu tinha toda uma história. Só que naquele momento, não tinha mais nada. E o livro era sobre o quê? É dessa época também? Do Rio? É, lancei ele em 2012. Ele se chama O Diário de uma Esgordinha. Ele ainda é vendido. Olha que legal. Ele ainda é vendido. Onde que a gente acha o livro? O Diário de uma Esgordinha? Em todos os sites de... No Amazon tem? No Amazon tem. Natasaraiba.com Americanas.com Imagina, todos. E aqui nos Estados Unidos vende? Aqui tem. Só que se chama O Diário de uma Exgordinha. Que ele foi lançado aqui nos Estados Unidos. Foi um remix desse livro. Ele foi o livro Diário de uma Esgordinha. Mas ele foi aquela... Sabe? Todo autor tem isso, né? Você lança o livro e depois você olha e diz assim, eu podia fazer melhor. Então, o Diário de uma Esgordinha, a versão espanhol, ele é a versão do poderia ser feito melhor. Sai mais ampla, sai um pouco mais completa. Já que eu tinha recebido muitos feedbacks, então eu consegui ver o que melhor as pessoas iam gostar dentro do mercado. Então, foi... E esse foi o sonho que me fez ficar aqui, né? Foi lançar esse livro. E você foi gordinha? Eu fui gordinha. Não parece, gente. Uma mulher linda dessa. Vocês estão gostando, gente? Olha só. Escritora, palestrante, empresária. Tem mais. Vamos continuar, que esse bate-papo está muito interessante. Vamos voltar para a história? E aí? O que vocês acham? Onde a gente parou? A gente parou. Bem... A sua amiga cuidou da Valentina e você comprou uma passagem e veio para cá. Não, ela trouxe a Valentina. Ela ganhou a passagem. Ela ganhou a passagem. Ela ganhou a passagem da Valentina. Com 20 dólares aí, eu fiquei na casa dessa minha amiga, que é aqui em Coconut Creek. Ok? Eu fiquei ali com ela durante dois meses e consegui, porque a vida também aqui, né? Quem chega, imigrante. Como eu não ia ficar a priori, né? Não era essa a ideia. Eu consegui o filho de uma amiga minha lá do sul. Olha só, o mundo uma ervilha, né? O mundo uma ervilha. Que engraçado, né? Eu consegui... O rapaz estava aqui e sozinho, um mocinho, um mocinho, e sozinho, e aí eu coloquei para morar na casa dela. Quer dizer, então, ela tinha todos os quartos, quando eu saísse, iam estar todos ocupados para ela ganhar um dinheiro e eu fiquei super feliz, porque, assim, é isso mesmo, né? Ajudando. Só que nisso eu decidi ficar. E aí eu não tinha mais onde ficar. Oh my gosh! Você alugou seu próprio quarto. É, eu não tinha mais onde ficar. E também os 20 dólares durou 10 dias. Nossa, durou bastante. Durou bastante. Na época, eu comia com um dólar no dólar menu, né? Não, mas eu não saía. De verdade, eu fiquei com essa minha amiga, ela arrumando as coisas que ela tinha acabado de mudar. A gente estava fazendo curso de inglês. Então, era uma coisa de estar em casa, não ia sair e tudo mais. Então, 10 dias foi o tempo. Aí acabou o desodorante para o sovaco. E acabou a ração da Valentina. Aí eu tive que abrir a nota, sério, foi assim, eu abri a nota da carteira. Aí eu assim, gente, amiga, não foi agora, mas vai me trazer muita sorte. Eu quero essa nota. Ela teve que usar! Mas me aproximou. E é verdade que isso se multiplicou em outro nível. 20 dólares, 20 anos na carteira dela. Agora, até na mão da Zilu, virou 20 milhões. Mais ou menos isso. Está quase ali. Quase ali. E, enfim, eu decidi ficar. E, nisso, eu consegui uma senhora em Southside, que ela morava num cortiço. 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 Essas... Multifamily? Multifamily! Eu chamo de multifamily aqui. Esses multifamily, mas era cortiço, tá? Era aquele que as portas abertas, roupa pendurada na rua, todo mundo entrando e saindo, sabe? Uma classe bastante ruim. E eu aluguei um colchão inflável. Como assim? Um colchão? Um colchão inflável na sala dela, tá? Não era nem um sofazinho. Não. Um colchão inflável na sala. É horrível dormir nesses colchões. 300 dólares, tá? Isso há sete, oito anos atrás. É, logo que eu cheguei. 300 dólares e um colchão na sala. É, 300 dólares e um colchão na sala. Uau. E o apartamento, que é esse portiço cheio. Cheio de barata, cheio de rato, sujo, velho. Você sabe como é que é aqui, né? Tá aqui, quando a gente diz assim, é sujo e velho. É sujo mesmo, né? Pode crer que é realmente, é sujo e velho. Porque as pessoas aqui não se importam. Não é que não se importam, eu acho que é diferente da nossa cultura, né? É, as nossas mães lá... A gente é mais, assim, tá simples, é simples, mas tá super limpinho. Limpinho, é a nossa cultura, é. É, tá arrapado de alguma coisa, né? Tá forrado. Aqui não, aqui... Não sei na sua casa, mas minha mãe chegava a lavar as paredes da cozinha. Lembra? Quando a gente era criança, meu Deus. Levava cada choque da geladeira. Eles ficam louca, tomando choque, né? De lavar, porque minha mãe queria lavar. Tinha até ralo na cozinha. Verdade, tinha, verdade. Mangueira. É tudo com mangueira. E aqui não se lava. Aqui não tem, tá, gente? Quem tá acompanhando o mundo aí, tem curiosidades aqui, não tem. E aí, eu assim, poxa, consegui o colchão. Já nessa época, 300 dólares eu consegui fazer fazendo faxina. Aí eu assim, ah, eu tenho 300 dólares. Na verdade, eu tinha 350, tá? Ela cobrava 300, eu tinha 50 dólares. E aí, no dia da mudança, o dia que os meninos entraram no apartamento, eu tinha que sair, tá? Da minha amiga. Ela me chama e diz assim, Cicilo, olha só, se você... Você tá vindo pra cá? Você traz um cheque calção. Deus, você tá louca? Da onde? Eu acabei de chegar, gente, não tem um monte em banco. Te vira. Te vira. Eu passei 10 dias, nessa época, morando numa casa em construção, que eu tinha que ficar na rua o dia inteiro, porque os caras entravam, os pedreiros, entravam 5 horas da manhã. Eu tinha que, 5 horas da manhã, estar com as malas prontas, com a Valentina no braço, andando pelas ruas como uma homeless. Uau, uau. E a casa tava em obra a obra, era saco de cimento, era... Não tinha tranca direita, me trancava num quarto, que era o único que tinha porta. Gente, fala de resiliência, hein? Uau. Uau, ninguém imagina o que as pessoas passam... Ninguém imagina. Ninguém imagina. As pessoas veem só o pico do iceberg, né? Vem o que passa no boda. Eu andava com as malas. Eu era uma homeless. Eu andava... Por 10 dias foi, literalmente. Sim. Não tinha onde morar, né? Eu andava com as malas e ia pro Whole Foods, aí eu olhava aquelas comidas no Whole Foods, e eu dizia assim, um dia eu vou ter dinheiro pra comprar comida, porque eu tinha 1 dólar. Minto, não era 1 dólar, não. Mentira. Eu tinha 5 dólares pra comer por dia. E aí eu comprava ovo, tinha um fugareiro na casa, um fugareiro, um fugareiro de pedreiro. Dos próprios piãs. Eu chegava à noite, eu cozinhava o ovo e era o que eu comia todo o dia inteiro. Eram 3, 4 ovos por dia. E eu tava em linda, né? Seca, magra, totalmente trabalhada no shape. Eu sempre olho o lado bom. Eu sempre olho o lado bom. Eu sou uma pessoa positiva que chega a dar raiva nas pessoas que convivem comigo, porque eu sou aquela que tá caindo o mundo e eu tô dizendo que tá tudo bem. Eu sou exatamente assim. E da onde vem essa positividade toda? Depois do câncer. Uau. E quando foi o câncer? Meu Deus! Nós estamos mudando. Vai vir partes boas, tá, gente? Muita história, né? E o câncer foi aqui ou foi da época do Brasil? Aqui? Aqui eu tive câncer sem plano de saúde, né? Claro, eu tô dizendo pra você que eu cheguei com 22, como é que eu vou ter um plano de saúde? É um outro nível, né? Tá voltando pra história. Dez dias você alugou um quarto, daí você juntou o dinheirinho na faxina e deu o depósito. Não, aí ela não queria, ela não queria, porque eu não tinha o cheque e calção. Aí passou dez dias, ela me chamou e falou, ah, Silo, você ainda tem interesse? Porque ela tava sem grana. Porque a verdade é a seguinte, eu acho que as pessoas, eu sou muito interna, eu sou muito, eu entro muito, eu tenho meus universos, eu fico nos meus universos, mas eles são maravilhosos no sentido de que eu vou pra lá e sempre tiro conclusões a respeito de tudo. E pra mim, o que era mais importante, o mais difícil, eu no lugar dessa mulher, o mais difícil é colocar um estranho dentro da tua casa, não é o cheque e calção. Tá entendendo que as pessoas, elas trocam os valores. Se eu fosse uma louca, uma psicopata, uma assassina, o que fosse. Tu imagina, ela ia ficar mais tranquila por causa de um cheque de 300 dólares? É a energia que a pessoa traça pela sua casa, né? Você tem que ter muito cuidado com alguém dentro da sua casa. É muito mais importante do que o cheque. Com certeza. É, agora o que ela falou, nós andamos mesmo trocando os valores. É. Na vida. E aí, ela me chamou e disse, ah, você ainda quer não sei o quê? E aí, eu peguei e aluguei o colchão inflável na casa dela, né? No apartamento. Fiquei menos de um mês, com a graça de Deus, porque outra amiga me resgatou, porque ela era realmente uma possilga. Era horrível, horrível viver lá. Era pior do que morar na casa que estava em obra, pra vocês terem uma ideia. Uau. E aí, uma amiga me resgatou, eu fui passar um tempo com ela e começou toda a história, porque daí eu consegui começar a fazer massagem, e eu ia nos hotéis, quando acabava o horário, que o horário do hotel era o spa até as seis horas, eu fazia amizade com essa excepcionista, tudo latina, né? Que daí, em três meses, eu já estava falando espanhol, assim, né? Lá em Miami, né? Foi a primeira língua que eu falei também, foi espanhol. A mãe, em três meses, eu já estava fluente. Hablando, eu estava ablando. Eu adorava, olha, não. A mim, me gusta a tua senha. E você pensava em voltar para o Brasil nesse período ou não? Nunca passou pela sua cabeça? Bem, se eu... Eu tinha uma questão, sim. Eu tinha os 350 dólares, era o valor de uma passagem para voltar, naquela época. Ou eu voltava, mas eu ficava imaginando a minha vida quando eu voltasse. Eu ia ter que voltar para a casa da minha mãe, que nem no Rio mais eu ia poder ficar. E não era, não era aquilo. Eu não tinha mais nada a perder. O pior já tinha acontecido. Já tinha perdido. O que mais ia acontecer de ruim? Eu sabia da minha luz, da promessa de Deus. A promessa de Deus. Que você carrega. Eu tinha. E qual é a promessa? Ele promete para todo mundo, amiga. Você nasceu, você nasce com a promessa de Deus. De prosperidade, de saúde. Você só tem que... A palavra da vida. Crer. Crer. Pegar. A promessa. Acessar. Acessar. Porque eu sabia que os meus princípios... Porque a tua essência, ela não muda. Verdade. Você está aí em casa pensando assim... Está lá com uma pessoa quebrada, torta. Aquela pessoa que não tem jeito. Ela vai mudar. Não. Essência não muda. Ela pode mudar comportamento. Ela pode mudar vício. Mas se a essência dela também estiver caminhando junto com o vício, junto que é a mesma do vício, a mesma coisa, ela vai voltar a ser aquela pessoa torta que sempre foi. Tem pessoas que, infelizmente, porque cada um tem uma missão aqui na Terra. Então, não tem como você fazer uma pessoa que não tem uma boa essência ter um bom caminho. Não se conversam. As duas coisas não se conversam. E eu, como pisciana positiva, não tem nada de errado nisso também. Você tem que enxergar o que aquela pessoa está mostrando para você naquele momento. Você está de acordo? A alma dela. Se você está de acordo com o que ela está vivendo, com o poço que ela está, a lama que ela está, a pessoa que ela é, você está na mesma sintonia que ela. Se você está na mesma sintonia que ela, você tem a mesma missão. E se você tem a mesma missão, hoje eu aceito as pessoas do meu marido. Esses dias tinha uma questão com o casal. E aí ele, assim, a pobre desse cara com essa mulher. Eu olhei para ele e falei assim, meu amor, eu não tenho pena de ninguém. E ele ficou assim, porque vindo de mim é uma coisa realmente muito forte. Aí ele, por que você pensa assim? Porque eu acho que as pessoas se merecem. Eu acho que esse cara, ele não estaria com essa mulher se ele não tivesse a mesma energia que ela. Eu não tenho mais pena. Eu já levei tanto na cara que você vai ficar toda hora chorando por alguém. Você vai ficar toda hora... E cada um tem a vida que merece. Pobrezinho, não sei o que, não. E não é ruim, não. Eu estou dizendo, parece ser cruel. Não é cruel, não. Veja bem. Cada um tem sua missão. Você imagina se eu não tivesse passado por relacionamentos abusivos. Se eu não tivesse passado por tanta dificuldade. Eu, com sete anos de idade, eu estava comida no lixo. Tipo assim, eu comecei a trabalhar com sete anos de idade. Então, eu podia hoje ser uma vítima. Porque eu fui, sem querer, a sociedade, ela me educou para ser uma vítima. Eu era uma vítima, gente. E eu podia contar essa história chorando. Porque se a Globo vem por uma pessoa assim, ela começa a falar, Ai, minha vida é difícil. Cara, eu podia. Eu tenho direito poético de falar de tudo. De dinheiro, de pobreza, de doença. De abuso. De abuso. Porque eu passei por tudo isso, gente. E me dá o direito de falar. Porque eu tenho a minha versão da história. Então, eu acredito que... Isso que você mencionou, né? Que você não tem dó daquela mulher que está com aquele... Ou daquele homem que está com aquela mulher, né? Não, não tem nem. Eu acredito que as pessoas estão na vida... Cruel. Não, não tem nem. Cruel. Eu acredito que as pessoas estão na vida, umas das outras, por alguma missão mesmo. Algum propósito. Sim. Se ela está vivenciando essa experiência... É um acordo. É um acordo que a gente tem. As pessoas falam, Ai, porque... Ah, interesse. Ok. E todo mundo se relaciona por algum nível de interesse. Então, assim... Às vezes, é uma relação abusiva. É horrível. Eu sei que mulheres... Sabe? Eu não estou dizendo que ok isso. Eu estou dizendo que as pessoas têm acordos. E elas têm missões umas com as outras. Porque normalmente uma vítima... Se não mataram... Coitada, né? Gente, eu não estou de acordo. Só para exemplificar. Uma vítima de abuso feminino. As mulheres que passam por isso. Elas sofrem na pele essa situação. Elas têm que decidir o que elas querem fazer. Eu sei que é difícil sair. Eu já tive relacionamentos assim. É complicado sair e tudo mais. Mas você nunca sabe se aquilo é um resgate para algo no futuro. Que vem para você. Porque toda vez que eu me lembro... Ou que vem um sentimento por causa da história do câncer e tudo mais... Nas minhas palestras eu costumo dizer o seguinte. Eu tive que resgatar aquela garota que catava comida no lixo. Eu tive que resgatar a menina que decidiu emagrecer. Eu tive que resgatar a mulher que chegou aqui com 20 dólares. Então, você nunca sabe se o que você está passando vai te levar para um outro nível. Vai te dar uma outra história para você contar. Então, olhe para os seus problemas com amor. E tenta entender o que ele quer dizer. Com paixão. Exato. Com amor e compaixão. Porque todo problema que a gente passa, a gente sempre... É um processo. Deus está trabalhando em nós para algum objetivo. Sim. Então, o câncer também, para mim, foi assim. Imagino que para você também foi a mesma maneira. Você se tornou uma pessoa bem melhor depois do câncer do que antes do câncer. Não tenha dúvida. Foi o que aconteceu comigo também. Foi uma coisa assim que a vida já estava ok. Não estava incrível. Eu ainda era personal trainer nessa época. Eu ainda vivia muito do meu corpo. Porque eu vendia produtos para a academia. Então, eu tinha assim... Imagina uma mulher com 39 anos de idade treinando na praia de biquíni pulando. E meu marido fazendo vídeo e tudo perfeito. Pulando, pulando, tudo lindo. Era eu e era eu, na vida, reclamando. Uau. Era eu olhando para o meu cabelo e dizendo que o meu cabelo não está bom. Era eu querendo fazer uma foto e deletando, deletando as fotos. E hoje eu vejo as fotos que estão todas lá, sem filtro, sem nada. E dizendo assim, meu Deus, eu era louca. Perfeita, linda, maravilhosa. É verdade. Era eu comendo um prato de comida que eu queria comer outro. E eu não era uma pessoa. Veja bem. Eu era aquela pessoa que chegou aqui com 20 dólares, que foi resiliente e tudo mais. Só que os meus valores, de novo, estavam errados. O meu lugar nesse mundo, eu ainda não sabia. Eu sabia de uma força que me seguia e que me impulsionava e que dizia vai. E a minha essência. A minha essência era uma boa essência. A minha base de educação, as coisas. Tanto é que eu cheguei aqui sozinha. Nunca me passou nada, gente. Imagina eu morar na rua. Nunca me passou nada, porque eu era protegida. Eu sou protegida. Mas eu era no sentido também de, tipo, as coisas que eu fazia, elas iam de acordo com os seus princípios. E para a mulher bonita, sempre tem propostas indecentes, né? Sempre. Sempre. Brasileira, bonita. Mais fácil esse caminho. E foi muito difícil se ressignificar a minha vida aqui, entende? Foi difícil, porque eu tive que quebrar padrões que eu repetia. Tanto de relacionamento, quanto tipo de homem, quanto tipo de tudo. Tudo era, era assim, era construído do zero. Era como se fosse uma casa, sabe? Eu tinha só o terreno. E agora vamos começar do zero. Era a minha história. Quando que você acha que você nasceu de novo? No dia, no dia, três dias depois da minha primeira quimioterapia. Três dias depois, eu sou outra pessoa. Eu sou outra, eu não tenho, nem de longe, eu sou a mesma mulher, nem de longe, nem de, sabe, de dizer assim, olha... Não tem como, não tem como. Foi, ressignificou tudo, entende? Porque eu me lembro, eu tinha uma cliente, tá? Eu tinha várias clientes de personal trainer, mas eu tive o diagnóstico, meus clientes sumiram. E aí ficou uma pessoa abençoada, uma única mulher pra eu dar personal trainer. O que quase ninguém sabia, ou quase ninguém viveu isso, porque eu sou extremamente positiva. Eu não ficava colocando lamúrias, porque, na verdade, eu também não lamuriava. Porque aquela era a minha realidade, eu não conseguia olhar com pena de mim, nem com lástima. Tanto é que eu tive o diagnóstico de câncer, o doutor falou, você tem câncer. Eu falei, eu fui no banheiro, eu chorei 10 segundos, eu nunca mais chorei. Uau! Você tem que levantar a manga, pra quê que eu tenho que fazer? Qual é o próximo passo? Exatamente isso. Não, o próximo passo. Parecia uma louca, não percebeu, entende? Você acha que, na sua vida, é difícil não fazer uma pergunta psicológica, gente, desculpa. Você tem engarrafado essas dores, ou você ressignifica assim tão rápido? Eu tenho mais problemas com coisas mais antigas do que realmente com isso. Parece que isso, pra mim, está muito bem esclarecido, entende? Eu tenho problemas ainda com uma pessoa que tentou me estrupar quando era criança. Gente, é muita... Desculpa, gente. É muita história. E consegue o perdão pra essa pessoa? É mais difícil ressignificar isso do que o próprio câncer, entende? Mas, de longe, eu não sou, como eu disse, eu não sou mais a mesma pessoa. E hoje, quem é você? Ah, hoje, não. Eu sou aquela pessoa que, assim, eu quero estar bem, porque eu não acredito que a gente seja só uma coisa. Nós estamos numa experiência aqui na Terra. E essa experiência aqui na Terra, a gente precisa de casa, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa dessa matéria, a gente precisa... Então, quer dizer, eu, como ser humano, eu tenho os meus pontos fracos, mas esses pontos fracos não me dominam mais. Então, assim, pra uma pessoa que saia careca na rua, ter cabelo é tudo. Ah, que luxo! Eu tô no ganho. Então, quer dizer, eu tenho cabelo. Aí, às vezes, tá com a pontinha assim, passa um creminho, não sei o quê, dá uma ajeitadinha. Não é mais tema na minha vida. A moça foi fazer minha unha, tirou a unha pintada de gel dela. Ela, assim, ah, Silô, vamos fazer uma extensão, não sei o quê. Eu falei, não. É assim que ela vai ficar. Você não se importa? Não. Sabe? Porque os meus valores, eles estão em outro lugar. O meu valor como mulher, ele não tá num cabelo. Já foi o tempo que era um cabelo. O meu valor hoje tá como ser humano. Eu sou muito mais bonita como uma mulher, como uma pessoa, como amiga que eu sou, das pessoas que me cercam, do que o meu corpo antes chamava a atenção. Todo mundo me elogia. Nossa, você tem um corpo perfeito, não sei o quê. Fazia bem pro meu ego? Fazia. Mas isso não me fazia uma vez. Não te define. Não te definiu. Exatamente. Se você começa a pensar no que realmente é importante pra você, depois que a gente passa por uma experiência assim. Sim. Foi o que aconteceu. Você também, né? Tive essa experiência. Eu também fiz as mesmas coisas que vocês. Eu fui diagnosticada numa sexta-feira. Eu passei o final de semana triste, chorando com meus filhos. Na segunda-feira, eu falei, próximo passo. Deu. Sou nervo. O que é que tem pra hoje? Exatamente. E hoje, pra mim, foi também uma virada de chave na minha vida. Foi uma coisa incrível. E como que é, pras duas agora, assim, quando tem a notícia, e o que que te impulsiona a lutar contra, assim? Porque muitas vezes as pessoas vão ficar naquela dor. Eu sei que pra vocês... Ok? Shift. Qual a motivação, assim, de... Não foi um case shift, entendeu? Eu acho assim, porque eu, na minha casa, minha mãe, eu tive minha mãe com câncer. Ela faleceu com metástase, sendo de câncer de mama. Pra mim, assim, eu... Você não tem opção. Ou você enfrenta, né? Ou você se entrega e morre. Não tem opção. Não tem opção. Não tem opção, amiga. Realmente, não existe. Não tem opção. Pessoas falam, como você fez? Gente, não tem opção. Aí eu falo isso com meus pacientes. Não tem opção. Ou você, realmente, arregaça a manga e vai em frente e faz o que tem que fazer, ou você se entrega e fica chorando, lamentando, e suas células cancerosas ficam só multiplicando. Porque quanto mais você olha com esse olhar de lamura e de tristeza, mais o seu câncer piora. Mas eu tenho certeza, claro, que a gente tem, assim, parte de Deus. Ele disse assim, eu vou te dar uma pica bem grande pra você, tá? Mas eu vou te dar um caminho, minha filha. Exatamente. Gente, eu não tinha nem plano de saúde. E como que você deram? Pedir assistência ao hospital, minha filha. Ninguém sabe aqui, mas existe, tá? Todos os hospitais, pra quem tá... É uma informação de público, tipo, assim, serviço. Principalmente pra campo. Utilidade pública, informação de utilidade pública. Principalmente pra câncer, tem mesmo. E você vai, quem é diagnosticado aqui nos Estados Unidos, tem que ir com todos os documentos. Não importa se você é indocumentado também, tá? Eles não fazem... Acepção. É. Você vai com o teu passaporte, tá? Você chega lá com o teu diagnóstico de câncer, e com o statement de banco. Sabe os boletos de banco que você ganha no banco, né? Tá lá a conta do banco, tudo mais. E você pede assistência. E aí, eles viram o meu caso, só que eu dei sorte. Porque no dia que eu fui, que eu bati na porta... Não, é Deus. Como eu te falei, ele disse assim, eu vou te dar, mas eu vou te dar o caminho. Ele me deu o caminho. Porque era assim, era só, era só, tipo, sim, sim, sim. Eu parei na frente do office, e um rapaz super jovem veio falar comigo. E ele olhou o meu diagnóstico dele, assim, a minha mãe morreu de câncer, você não vai morrer. Uau! E ele aprovou em duas semanas, que pareciam dois anos... Todo tratamento. Ele me deu praticamente, tipo assim, uma sessão de quimioterapia, 264 mil dólares, uma sessão. Eu pagava 25 dólares. Não. Mas tem uma coisa, se o médico dissesse assim, Silu, eu preciso que você compre uma caixa de remédio de 50 dólares, eu não tinha. Porque eu continuava, a única cliente que sobrou, lembra da história? Ah, do personal trainer? Ela continuou fazendo personal trainer comigo. Eu ia, assim, atender ela com as bags de sangue, porque eu fiz sete cirurgias. Sete? É. E eu ia com as bags, saindo sangue, os drenos, né? Drenos. E meu marido dirigindo, eu dizia pra ela, pega o peso, pega isso, pega aquilo, e ela ia treinando pra ela me dar 120 dólares pra eu comprar comida pra mim e pro meu marido. Comida. Básico do básico. A gente tinha ovo na nossa casa, de novo. Era assim. Porque meu marido é 17 anos mais jovem do que eu. Ele estava fazendo faculdade. Se formou, no mês que ele se formou, foi o mês que eu descobri o meu câncer. Quer dizer, a vida profissional dele não tinha começado. E eu, como mais velha, eu já tinha minha vida profissional. Você conheceu ele aqui? Ele se formou em quê? Em marketing. Em marketing. E quando foi a virada? Então, aí, a história, diagnóstico, fiz uma festa, raspei o cabelo, doei o cabelo, consolei todas as minhas amigas que achavam que eu ia morrer. Aquela coisa, né? Todo mundo me mandando também para igrejas, eu disse, não, agora é meu momento, é minha solitude, é meu deserto e eu vou passar por ele. E eu não quero usar bengalas na minha vida. Então, eu quero ter uma conversa direta com Deus. Eu não quero que tenha ninguém no texto, ali no meio do texto, mandado para mim. Não, tem que ser o canal direto com Deus e eu desenvolvi esse canal com ele, sem nenhuma religião. Porque eu queria provar que eu era capaz, que eu era capaz de conversar com Deus. E Deus, o véu se abriu. Você tem contato direto com o Senhor, né? Desde que Jesus passou pela terra, o Espírito Santo veio, ele rasgou o véu. Você tem toda a autoridade de falar com Deus diretamente. Não estou criticando nenhuma religião, mas fale... Mas todos têm a base de Deus, né? A maioria, pelo menos, né? Fale com Deus no seu momento de oração. Fale com Ele, porque... Ele ouve, Ele ouve. Então, eu passei por esse deserto e tudo mais. E aí veio a primeira sessão de quimioterapia. E a primeira, eu acho que as duas... A primeira e a última foram as mais difíceis. Sempre, para mim, sempre ficou muito marcado. A primeira foi o seguinte. Eu me lembro que eu peguei... Fiz a sessão. Eu fui para a casa de um amigo dos pais do meu marido que pagavam a gente para cuidar dos cachorros. Eu doente, tá? E eu estava na casa cuidando dos cachorros para o cara. E aí, eu me lembro que... Eu ia treinar? No dia seguinte da quimio, eu ia treinar. Todas elas foram assim. Você ia treinar a sua... Não, eu ia para a academia treinar. Você treinar? Pegava peso. Essa mulher trabalhava, fazendo quimioterapia, treinava, cuidava da casa. Sim. A vida continua, a vida continua da mesma maneira. Claro, a vida continua, a vida não para. Não tinha restrição. Porque as pessoas, você imagina, quando está com câncer na cama... Aí as pessoas falam, você está com câncer, tadinha. Não, eu não entendo isso. Falei, gente, câncer não deve... E quando foi a virada da sua vida? Não, então... Ela está contando, calma, ela está contando. Estou curiosa, gente? Vocês não estão aí de casa, não? Estão gostando? Deixe seu like, se inscreva para o nosso canal. Um joinha, joinha para a gente. Um joinha para a gente. Então, foi exatamente nisso. Os dias seguintes, eu não tinha... Tipo assim, eu estava super bem. Eu ia treinar, ia para a academia. Estava ok. Aí, como era a primeira, não tinha experiência nenhuma, né? Aí, o remédio... Porque eles dão muito remédio para você ficar bem. O remédio foi embora, né? Saiu do corpo. E aí, bateu aqui, meu. Mas bateu, amiga, aqui. Eu forte, sarada. Eu saía da cama, eu caía no chão. Meu marido me juntava, me botava no sofá. Eu saía do sofá, eu caía de novo. E assim ia. Uma dor. Mas era uma dor tão grande, tão grande. Doía os ossos. Dentro do osso. Dor dentro do osso. Você já ouviu falar? Dor dentro do osso. Dor dentro do osso. Doía a carne. A carne doía separada do osso. Desculpa perguntar, não sei. Que tipo de câncer você teve? De mama. De mama. Mas o meu começou pelo bico do seio, né? Primeiro eu perdi todo o bico do seio. História bem... Mas enfim, gente, eu não quero dizer contando. Mas eu vou contar as vitórias, tá? Provavelmente. Aí, eu sei que... E esse marido aí também? Maravilhoso, né? Meu marido é incrível. Eu sou aquela mulher casada feliz, sabe? Que ninguém... Todo mundo diz, não existe, não existe. Sim, tá? Eu sou super feliz. Meu marido é incrível. Um bebê, né? E um bebê ainda, gente. Vê se pode. Incrível, incrível. E aí, no dia de número... Eu sofri assim, ó. O primeiro dia é bom, né? O dia seguinte é bom. O outro dia é ruim. O outro dia é ruim. Três dias ruins, tá? No dia de número quatro. Eu juro pra vocês. O milagre de Deus aconteceu na minha vida. Eu levantei, tá? Saí da cama. Botei os pés no chão. E, de repente, eu conseguia ouvir os pássaros cantando. Eu ouvi. Eu ouvi. E aí, eu vi que eu tava presente na minha própria vida. Era a primeira vez que eu tava presente na minha própria vida. Uau. Eu não tava no passado. Eu não tava no futuro. Uau. Eu tava presente na minha existência. Eu conseguia ouvir os pássaros cantando lá fora. Que Deus tem. E aí, eu me lembro que eu olhei pro meu marido e que eu senti era amor. Mas era um amor. Eu olhei pra Valentina em cima da cama. Era amor. E, desde aquele dia, eu fui tomada por um amor tão grande. Uma felicidade tão grande. Ela nunca mais me abandonou. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Eu vivo presente. Quando me dá o corre de vir alguma coisa assim, eu volto. Eu volto pra mim e eu fico presente na minha vida. Então, eu nunca mais sofri assim, ó. Eu quero emagrecer um pouquinho mais? Quero. Eu quero ficar melhor? Quero. Como eu falei, eu estou humana. Eu tenho essa necessidade. Mas meus valores mudaram de uma maneira tão grande. que dali, e é engraçado que a gente, eu precisei passar por isso. Eu precisei perder todos os fios de cabelo da minha cabeça pra eu entender que eu era amada por Deus. Uau. E aí, ficou uma lição tão grande. E as chaves na minha vida foram virar a prosperidade, gente. Daquele dia em diante, eu fui do zero a milhões. Uau. Sério. Deus lindo, gente. Uma casa maravilhosa. Um marido incrível. Eu viajo o mundo hoje. Eu ajudo pessoas a trabalharem com vacation rental, né? Com o Airbnb. Eu tenho meus investimentos. Gente, eu cheguei aqui com 20 dólares. E como que você começou esse investimento no Airbnb, Sulu? Qual foi? É como que você... É isso que eu vou fazer? Essa história, né? Essa história... Hoje ela ensina, gente, a como ganhar dinheiro... É, com a plataforma. Com a plataforma. Se vocês quiserem, vai lá no Instagram dela. E ela tem as mentorias pra ensinar. E é muito rentável, né? Muito, muito. Fala um pouquinho pra nós dessa história. Então, foi assim, a gente... E aí, o que que aconteceu? Entrou a pandemia, né? Eu terminei meu tratamento, eu fui pro Brasil, tá? E aí, deu lockdown. Ah, em 2020. Então, você tava lá ou aqui no lockdown? Não, tava lá. Em 2020. É. Eu tava lá. Eu peguei o último voo pra voltar. E um dia antes, porque a gente tinha... Quer dizer, a gente tinha, não. Meu marido tinha. Ele tinha ganho do... Sabe o avô dele, quando ele era criança? Pegou, tipo, 10 mil dólares. Ou 5 mil, um trem assim. Colocou numa conta com... Com um administrador pra colocar na bolsa de valores. E a gente nunca, mesmo eu doente, mesmo que a gente não tinha grana nenhuma, a gente nunca mexeu. Mesmo porque ele tinha uma... Uma data. Tem uma idade. Uma idade pra ele te resgatar. Então, não tava ainda no tempo também. Eu tenho uma pros meus filhos e é um live que chama só com 28 anos. É, não. Tem 5, entendeu? É, dele era menos, mas também não tava na data. Só que era o seguinte, ele... Quando entrou a pandemia, sim, entrou a data. E ele tinha já como ligar pro banco e pedir o resgate. Mas isso já tinha passado o câncer, aquela coisa toda, já tinha recém acabado o tratamento, né? Aí, o que que aconteceu? Ele pegou, ligou pro banco e falou assim, olha, tira meu dinheiro da bolsa de valores. Porque tinha perdido, assim, a gente não tinha muito. Ele não tinha muito. Mas tinha perdido mais de 30%. E ele falou, não, eu tenho que assumir a responsabilidade desse dinheiro agora. E não era muito, tá, gente? 38 mil dólares. Era o que tinha na conta. E foi exatamente isso que a gente deu de entrada numa parte hotel. A gente comprou por 140. Demos 38 mil. A gente fazia 20 mil dólares por ano. Quer dizer, porque a conta é a seguinte... Pagava o mortgage, tudo. Tudo. Porque a conta é a seguinte. Aqui, né? No Brasil, as pessoas ainda pensam um pouquinho diferente, mas vai fazer sentido. Para quem entende de investimento, ouvir isso. A conta que a gente faz é o dinheiro que você mobiliza para uma operação. Por exemplo, o apartamento custava 140 mil. O que eu mobilizava de dinheiro que eu dei de down payment era 38 mil. Então, quando você fala em 38 mil e ele te dá 20 mil em cash depois de pagar tudo, você tem uma rentabilidade incrível. Qual hoje o investimento que te dá esse retorno? Então, continua sendo incrível, né? Então, o que acontece? A gente colocou o apartamento no Airbnb e fomos para o Brasil, porque dessa vez era minha mãe que estava com câncer. De mama também? De mama, o mesmo tipo, tudo igual. E aí, eu fui, durante a pandemia, eu não pude. Ficou tudo na mão dos meus irmãos para cuidar dela. Então, só recapitulando para entender, gente. Esse 38 mil, foi 30% que vocês tiveram que dar nessa primeira compra? É, mais ou menos isso. 30%. E vocês tiveram que ter crédito? Só para entender o negócio. Como é que faz? Com 30%, você pode comprar com crédito baixo, né? Até quem está no Brasil pode comprar uma propriedade aqui, gente. Eu tenho lenders hoje que conseguem aprovar teu imóvel no Brasil como colateral. Você não precisa nem vender teu imóvel no Brasil para investir aqui. A chave está nesse nível. Gente, pega essa chave. E os 38 mil foi que o marido dela resgatou de uma herança. De um fundo. O que a avó deixou. Correto. E aí, tá. Ela é rígida também, tá, gente? Ela entende do babado aqui, que nem eu. Ela entende. E aí, a gente foi para o Brasil. Tipo assim, a gente ainda... O primeiro mês, sabe? A gente colocou no Airbnb e fomos para o Brasil. Ajudei minha mãe, cuidei dela. E no final, como meu marido gringo ama o Brasil, ele ama de tipo assim... Vai embora, chora, tá? Eu também. Nós dois. Ah, que saudade. É, ok. Aí, a gente foi para a Ilha Grande. Que eu queria que ele conhecesse Angra, né? Que é lindo, né? E a gente é bem assim. A gente é muito simples. A gente tem uma vida extremamente simples e incrível. A beleza tá na felicidade. A gente foi fazer trilha. Amo. Vamos fazer trilha. Vamos no meio do mato, não sei o quê. E ele é amarradão. Porque aqui a gente não tem onde fazer trilha, né? Ele é amarradão. O sinal de telefone não existe, né? Porque estavam lá no meio do mato, né? Quando a gente estava descendo a praia, descendo a trilha para chegar na praia, começou a entrar o sinal de internet. Quando entra o sinal de internet, amigo, o telefone do meu marido explodindo de mensagem. Eu assim, meu Deus, amor, o que é isso? Ele assim, ah, é dinheiro do Airbnb que tá entrando na nossa conta. E aí, parece cena de filme, porque é realmente essa sensação. Ai, que legal. Eu desci na praia com ele. Eu disse, meu amor, eu não acredito. Eu não acredito, eu não acredito. Porque era a primeira vez na minha vida que eu ganhava dinheiro sem trabalhar. Eu assim, não, não é possível. Tenho certeza que é, meu amor? Olha direito, olha direito isso. Aí ele olhou e ele assim, é verdade. E entrou uma grana danada. Só tipo assim, era tipo um booking de 4 mil dólares. Uma coisa assim. E no Brasil, morando ali por aquele tempo. Aí eu rolei com ele na areia, a gente ria e tudo mais. E naquela hora virou uma chave também na minha vida de novo. A chave da prosperidade. E ela virou no sentido assim, eu quero que outras pessoas vivam a mesma felicidade que eu estou vivendo nesse exato momento. Porque era incrível. Porque ia por chão, por terra, tudo que eu tinha aprendido, que dinheiro não dava em árvore, que dinheiro era difícil, que não sei o que. E tem que trabalhar duro. Era a primeira vez que eu sentia que tinha condições, entende? E eu disse, não, eu vou tirar uma licença de Realtor e eu vou me especializar, porque não tem curso para você se especializar. É o Farmer, né? Eu vou me especializar de fazer pesquisa, de ir atrás da plataforma, de saber as licenças, tudo mais. E eu vou ser referência em Airbnb, na Flórida. E hoje, outros corretores me chamam para perguntar. Ah, Silu, olha só, eu tenho um cliente aqui. Aí você é para a Airbnb, né? É assim, se luta com uma dificuldade, assim, tá, vamos lá. Então, assim, em tão pouco tempo, por quê? Você trabalha com a verdade. Dois anos. Dois anos. A gente trabalha com a verdade. Dois anos só? Só dois anos. É dois anos, pandemia. E eu vendi esse mesmo apartamento de 140 mil por 260 mil. Quer dizer, eu fiz 20 mil por ano e mais, quase dobrei o meu patrimônio com um apartamento. Com uma propriedade só. Incrível, gente. A gente vai ter que ter ela aqui outro dia só para falar de empreendedorismo, porque é muita história. É a história do livro, é a história do relacionamento, é a história do câncer, é a história de empreendedorismo. Vocês estão gostando? Gente, que incrível. Eu estou amando esse bate-papo. Também. Estou amando. Dá seu like. Dá seu like. Gente, é uma história incrível. Eu estou, assim, deslumbrada com a história dessa mulher. Você tem muita história, né? Demais, assim. Vai ter que voltar? Você volta? Claro. A gente vem. Passinha, passinha. Não, a gente podia fazer um só de empreendedorismo. Ela podia dar todas as dicas de como investir. Não é como funciona a plataforma, porque tem várias, porque a plataforma, na verdade, esses dias, é engraçado que todo mundo fala assim, você tem que ter hater. Eu não quero ter hater, tá, gente? Não insiste, não vai lá querer ter, porque não tem como também. Você vai lá, olha meu perfil, você vai dizer assim, como que eu vou odiar essa mulher? Não tem como. Entende? Mas um cara tentou dizer assim, ah, não, não é o algoritmo. Sim, é algoritmo, tá? O algoritmo do Airbnb é igualzinho do Instagram. É igualzinho. Então, assim, olha, ele quer que você entre sempre na plataforma, como host. Ele quer que você use fotos boas. Aí o cara falou assim, ah, não é o algoritmo, porque as pessoas, elas se ligam pelas fotos boas. Mas não, mas todos, a gente tá na América, a gente não tá no Brasil. No Brasil ainda tá muito por crescer, o Airbnb tá muito bom. O Brasil tá... É na hora de investir no Brasil. Dez, dos dez primeiros no mundo no Airbnb, duas posições estão no Brasil. Eu fiz no seu Instagram. Olha que legal. É incrível isso. Eu fico muito orgulhosa. Só que o comentário dele vem a partir do Airbnb do Brasil. Aqui não, aqui é extremamente competitivo. As fotos são muito parecidas, de verdade. E como o Airbnb vai te posicionar? Ele vai te posicionar, primeiro, pela qualidade das fotos, sim. Segundo, se você é super host. Terceiro, se seu imóvel é novo. Então, assim, como... E se você não é super host, seu imóvel não é novo, e isso é a maioria, como que você vai fazer subir? É trabalhando o algoritmo. É sempre arrumando as fotos, trocando as fotos. Vai no calendário. Tem que mexer no calendário, sim. Sempre. Como fazer para ser uma super host? Você é super host, amigo. É a minha pergunta. Olha, é uma missão, tá? Porque é tão sensível. Porque você ganha o super host e qualquer review, nota que você receba, abaixo de 4.89, você perde o teu super host. Mas é um game. E é interessante. E é interessante, sim, porque as pessoas se baseiam muito pelos reviews. E quais são os pontos para ser super host? Primeiro, a comunicação tem que ser muito rápida, muito rápida. Mesmo que seja o maior pepino da vida, tá? Responde assim, rapidamente. Por quê? A psicologia é a seguinte. Você chegou numa casa de Airbnb, num apartamento, ou ever. Você entrou lá e tem alguma coisa estragada. A pessoa, tipo assim, está tudo perfeito, está limpíssima, está tudo certo, mas tem algo estragado. Ela vai focar naquilo. Ela vai focar naquilo, tá? Agora, muitas vezes, e eu estou dizendo assim, olha, como macaca de circo, sabe? Tipo assim, eu sou aquela pessoa que eu vivencio. Até minha casa eu já botei em Airbnb, para vocês terem uma ideia, porque eu quero sentir a... É, testar. É, se funciona, tá? E aí, o seguinte. A pessoa viu lá que não está legal e tem uma coisa estragada. Ela só quer reclamar. 90% das pessoas, elas não querem a solução. Elas não querem parar a viagem dela. É, elas não querem parar a viagem dela para consertar alguma coisa na casa, no apartamento que você tem. Só se for algo realmente, extremamente grave. Ela quer reclamar. Mas ela quer reclamar e ela quer que você ouça. Então, o segredo para você ser um super host, mesmo com você com um pepino enorme... Apolo, listen. Gente, meu marido era craque nisso. Eu aprendi. Porque, quando entrou, ele ficava muito nervoso com esse tipo de situação. E ele começou a ver que era recorrente. E, conforme ele ia vendo que era recorrente, ele assim... Silô, eu não tenho o que fazer. Eu vou desenvolver minha melhor técnica. Porque a maioria das pessoas só quer reclamar mesmo. Na vida é assim, né? As pessoas... Se você... Imagina, se você está lá e o host não te responde. Me ignorou. Como assim? E você vai ficar mais brava ainda. Você vai dar realmente um review super negativo. Mesmo dizendo quase nada, que você não sei o que. Passa um brilho. E é interessante você trazer isso, pensando do ponto de vista psicológico. A moeda mais valiosa hoje é a atenção. Tempo. É a atenção. As pessoas querem ser ouvidas. Você quer ouvir. Só isso. Aí você entra lá e diz assim... Desculpa. Eu posso fazer alguma coisa para melhorar a sua experiência? Você quer que eu mande alguém agora para consertar? A pessoa... Uau! Ela não tem coragem mesmo, estando estragada, de te dar um bad review. Só pelo simples fato de você ser gentil e se posicionar. Responsive. Você está respondendo. Pode ser o pior que for, gente. Responda a memória. Mandou. Desculpa. Não sei o que. Não sei o que. Porque ela só quer isso. Ela só quer ser ouvida. Ai, gente. Estou adorando. Aqui vai me dar uau. Já acabou. Tem tanta coisa que eu não sei nem mais para onde ir. E a gente está com o tempo limitado mesmo. A gente tem que voltar, Silúcia. Você tem que voltar. Tem que voltar. A gente vai fazer episódios. Porque, olha só... A gente pode fazer um... Olha, tem sim. Tem como falar só do emagrecimento. Que você... O de gordinha magra ainda está aí em você, né? E tem a história de empreendedorismo. Tem a história do câncer. Nossa, tem tanta história com essa mulher que eu não sei nem o que dizer. E se você está assistindo isso, não deixe de compartilhar. Eu tenho certeza que vai contribuir na vida de alguém. Com certeza. Vai contribuir na vida. Uma história de vitória, de superação. Precisam ouvir isso, né? É, mas eu já conversei com Deus. Eu disse para ele. Querido, tu não vai mais trazer histórias. As pessoas estão enjoadas. Agora só de felicidade. Estou de vitória, de vitória, vitória. Agora de empreendedorismo. E você ensina? Sim. Você dá aula, tem curso, tem mentoria. Eu estou desenvolvendo o curso que ele está acabando agora. De gravar e fazer todo o material. E eu dou mentoria. Eu adoro dar mentoria, gente. Tem que dar mentoria. Adoro, adoro. Porque eu pego a pessoa e aí eu desenrolo a pessoa, sabe? E aí eu faço ela enxergar. Aí eu peguei esses dias uma moça. Eu acho que ela mora aqui em Boca Raton. Mas ela tem uma casa em Orlando. E ela estava com medo de colocar no Airbnb. Aí eu dei a mentoria para ela. A gente colocou online. O primeiro cliente dela, ela fez 11 mil dólares. O primeiro booking, 11 mil dólares. Tirou 9.300 de lucro. Uau. Gente. There's no brain. Nós vamos deixar o link aqui na descrição para vocês. Ok, gente? Vocês vão seguir a Silu. Vão aprender todas as técnicas. Vão continuar. Como ganhar dinheiro no Airbnb. Conteúdo gratuito. Conteúdos bons. Porque eu explico bem. Eu tento passar. É porque faz parte da sua missão. Você falou, eu quero que outras pessoas experienciam isso. E essa é a beleza do sucesso, gente. Essa é a chave do sucesso. Eu vibro. Vibrar com a vitória das pessoas. A chave do sucesso é o transbordo, né? Sim, sim. Quando eu transbordo, você não tem mais como conter, né? É verdade. Muito bom ter você aqui. É bom demais. Eu aprendi muito. Eu aprendi muito com você. Obrigada, gente. Muito gostosa, né? Gente, um beijo. Que energia. Beijo. Que energia. Se você assistiu esse vídeo até o final, eu quero te deixar o meu muito obrigada. Tem mais aqui dois vídeos que a gente preparou com muito carinho. E se você está gostando, coloque aqui nos comentários. Deixe as suas perguntas. Se tem algo que você gostaria de compartilhar, eu vou adorar interagir com você. Ok? E olha, fico te aguardando no próximo vídeo, tá? Até lá. E olha, fico te aguardando no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.